Bem, então, começamos dizendo isso. Fica claro que há uma influência teológica dos batistas que receberam essa influência, primeiro, dos reformadores magisteriais, Lutero, Zuínglo e Calvino, e também dos reformadores radicais, que são os anabatistas, também deixaram a sua contribuição e a sua influência teológica sobre os batistas. Agora, afirmar que os batistas têm uma influência teológica dos anabatistas não é a mesma coisa de dizer que os batistas surgiram dos anabatistas. É aí que está o erro, é aí que está o perigo, é aí que está o não entender essa história intrincada da reforma dos batistas, dos anabatistas. Confundir batistas e anabatistas é um erro. Eles são dois povos diferentes, que conviveram na mesma época, mas não são o mesmo povo. Anabatistas influenciaram batistas, mas isso não serve como um endosso, por exemplo, para dizer que a teoria do sucessionismo é uma teoria correta para o povo batista. Alguns anos atrás, um livro chamado Rasto de Sangue, um livro escrito por um pastor chamado J.M. Carroll. J.M. Carroll escreveu Rasto de Sangue, e este livro ficou bastante conhecido no Brasil. Eu estou com ele aqui na minha mesa para mostrar para vocês. Esse livrinho meu está muito velho, esse livro, Rasto de Sangue, ele ficou muito conhecido no Brasil. Ele foi publicado, aqui diz, Igreja Batista do Mendanha. Fica em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Então, esse livro, Rasto de Sangue, ele foi um livro que difundiu a ideia sucessionista, ou seja, a ideia de que desde a igreja primitiva, desde a igreja da igreja dos apóstolos, daí em diante, os batistas têm uma linha ininterrupta de igrejas ao longo dos séculos, até os dias atuais, que carregam esta marca batista. Então, essa teoria é um absurdo completo. É claro que ela é falsa, é claro que nós não devemos compreender com seriedade, aceitar com seriedade essa argumentação do J.M. Carroll. Inclusive, algumas pessoas até brincam com ele, dizendo que é um romance que ele criou, por brincadeira, mas não é. Ele colocou isso aqui de uma forma séria, porque ele acreditava nessa ideia da sucessão das igrejas até os dias atuais. Ela é romântica, sem dúvida nenhuma, mas não foi de brincadeira. Ele, de fato, pensou isso. Mas tem alguns equívocos aqui que nós não podemos deixar passar, despercebido. E eu queria citar com vocês três pontos importantes para nós esquecermos essa teoria do rastro de sangue. E depois também nós vamos fazer uma aula exclusiva sobre o rastro de sangue. Esse livro mostrando ali equívocos tão aparentes aqui, tão óbvios, que nós não temos como aceitar o rastro de sangue com seriedade. Mas veja bem, primeiro essa ideia de sucessão das igrejas primitivas até a época atual, que procura identificar os batistas com as primeiras igrejas, a igreja primitiva, a igreja antiga, até chegar no nosso tempo, ela não tem como ser rastreada historicamente. Então isso fica só no campo da especulação, no campo do desejo, de fato. Não há como fazer um estudo sério a respeito disso aqui, dessa linha ininterrupta. Não há absoluta condição de provar que isso seja possível ou que isso tenha sequer acontecido. Não há como provar isso. Esse é o primeiro ponto fraco deste livro, dessa teoria do J.M. Carroll no rastro de sangue. Segundo, por não ter esse mínimo de evidência histórica, a teoria se desmorona por si só, nenhum historiador leva a sério. Ela é frisada muitas vezes nos livros, porque muita gente aderiu a essa teoria, porque gostou muito da história que o J.M. Carroll conta aqui no livro. É uma saga muito impressionante mesmo, mas sem a menor evidência histórica, sem o menor embasamento histórico. Agora, o grande problema que o J.M. Carroll não fala neste livro e que nós precisamos entender, é que muitas destas igrejas que J.M. Carroll cita aqui, não digo igreja, mas comunidades cristãs que ele cita neste livro, elas têm problemas doutrinários seríssimos. Por exemplo, muitas igrejas aqui negam a divindade de Jesus Cristo. Outras destes grupos que Carroll cita negam a humanidade de Jesus Cristo. Então, não reconhecem Jesus como um ser humano, como nós, apenas sem o pecado original, que não lhe foi imputado pelo Pai. E ainda negam completamente a trindade. Então, para você sustentar essa teoria do J.M. Carroll aqui no Rastro de Sangue, você precisa admitir que os batistas do passado negaram a trindade, que o povo batista do passado, mesmo com outro nome, mas esse povo negou que Jesus foi um homem de verdade, negou a sua humanidade, a sua carne, o seu corpo, e ainda negou a sua divindade. Ou seja, os batistas no passado creram que Jesus não era Deus, creram que Jesus não era um homem, creram que Jesus, o Pai e o Espírito Santo não são um em essência? Então, para crer que os batistas têm uma sucessão ininterrupta, baseado nos grupos que o J.M. Carroll cita aqui, nós precisamos ter que encarar essas heresias terríveis. E, obviamente, os batistas não estão aqui, como o J.M. Carroll procura mostrar. Portanto, reconhecer que há uma influência teológica dos batistas a partir dos anabatistas não é a mesma coisa de acreditar nesta ideia de sucessão de igrejas desde a época primitiva. Então, isto é um erro crasso que nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Não significa sucessionismo. Influência dos anabatistas sobre batistas não significa sucessionismo de igrejas. Não significa exatamente isso. Agora, já que estamos falando desta sucessão de igrejas batistas e anabatistas, desta influência, melhor dizendo, de igrejas anabatistas sobre a igreja batista, eu quero citar alguns autores aqui que defendem essa posição. Excelentes autores também. O primeiro é o Henry Vedder. Henry Vedder escreveu uma breve história dos batistas em 1907. Este livro também conheço. Utilizei em nenhum dos meus escritos sobre os batistas numa pesquisa que fiz. O Henry Vedder vai tratar muito desta questão batistas gerais, batistas particulares. Vai desenhar um pouco o começo da história, contar detalhes importantes do começo da história. É um livro que vale a pena você ler. O Vedder era um teólogo liberal, mas como historiador ele traz uma excelente contribuição e ele é desta linha que entende que houve uma influência dos anabatistas sobre os batistas. Diferente daquela primeira turma de livros que eu citei, de autores que eu citei agora há pouco. Um outro autor importante que vai defender esta influência anabatista sobre os batistas é o Robert Baker. O livro é A Marcha Batista na História, um livro publicado em 1958 e aqui ele vai também defender esta ideia de influência espiritual dos anabatistas sobre os batistas. Muito mais, é bom que se diga isso, do que outros autores. E um outro livro importante que eu quero mostrar para vocês aqui, que vai também defender toda esta ideia de influência entre anabatistas e batistas, é o livro do doutor William Stepp. William Stepp escreveu A História Anabatista, este material aqui, este livro. Pessoal, um livraço. Esse autor, o William Stepp, ele é batista, claro que não está mais vivo, mas ele trouxe uma contribuição muito grande, ele escreveu um livro baseado na época em documentos originais que estavam sendo traduzidos naquele momento, inclusive relatos importantíssimos sobre os anabatistas suíços, aqueles da igreja de Zwinglio, como nós vimos na aula passada, e ele traz aqui nesse livro uma contribuição poderosa. O William Stepp é um dos grandes defensores de que os batistas têm uma grande influência dos anabatistas, especialmente na sua eclesiologia. Então vale a pena ler esse material, conhecer um pouco dessa história, para que você possa ligar, realmente, fazer essa ligação correta entre batistas e anabatistas. Deixo para vocês esses três autores. Vou deixar no PDF esse material todo certinho, para vocês depois procurarem, comprarem, adquirirem esse material, porque ele vale muito a pena.